E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro e este é o RetroGames BR 3.0, hoje mostrando uma versão um pouquinho diferente do Aladdin, quem tá acostumado com o Aladdin dos pernintendo que eu trouxe em duas gameplays, esse aqui é o Aladdin do Mega Drive, a cachorrada da vizinhança já tá latindo vocês vão estranhar que alguma coisa eu até já manjo, daquele meu jeito né, tô com o Mario parcialmente jogado, é verdade, quer dizer, às vezes não, porque eu gravei as duas primeiras fases e perdi a gravação, então o que que eu quero dizer não? Porque o jogo é bom e merece e o pessoal pediu o Aladdin do Mega Drive, então bora lá, fase 1, vou passar as cutscenes, temos aqui a telinha explicativa do que que é cada item que eu não li e acabou acabando sabendo, então vai tudo na jogada cagada e Agrapa Market, mercado de Agrapa, primeira diferença, olha na mão do Aladdin, espadinha rapaz, a vida dele não é em corações, é na fumacinha da lâmpada e as maçãzinhas são reduzidas, a gente tem que catar elas o tempo todo, a gente recupera elas de uma em uma e eu tomo dano de todo mundo, tá pessoal, não repare como você é burro ai ai ai, queimei os pés esses lançadores de faca aqui são horríveis e eventualmente eu trovo com uns itens que eu nem sei o que que é eu só sei que o pessoal de Agrapa não curte muito vaso né eles vão atirando o deus Dara essa lâmpada negra que aparece aqui eita pomba essa lâmpada negra ela estoura né, tipo uma granadinha ela elimina os personagens, perdi o desenho dele, ele aparenta ser um pouquinho mais escuro nossa, errei de novo um pouquinho mais escuro que o do Super Nintendo o Super Nintendo parece mais infantil, mais colorido ai, agora sim Aladdin você não é mais tão uma vergonha na profissão vocês vissem a primeira, a primeira ahhh, meu Deus do céu eu ia falar que estou passando menos vergonha que na primeira tentativa mas na primeira tentativa eu caí todas essas vezes também então na verdade não mudou nada eu não aprendi pior que era nenhuma que a primeira tentativa que não deu certo bora cair, bora cair, eita uma hora depois cai demais bora, bora, bora bora só sobe, só sobe e vai lá pela milionésima vez para de cair de estranho aí, agora vai bora ah, não é possível duas horas depois caral, estou pior do que da outra vez não aprendi nada com meus erros da outra vez parecia tão mais fácil vamos lá ah, meu Deus do céu dois mil anos depois eu vou ter que editar vídeo não, ah meu Deus, fiquei meus pés vamos tentando, vai ser uma gameplay honesta do início ao fim mostrando para vocês as diferenças as principais diferenças dos aladins toma, a primeira grande diferença é isso aqui sistema de combate o aladim só pula nas ideias dos caras e já dá o dano aqui não aqui a gente tem que dar um espadaço outra coisa interessante essa questão de níveis pode ver que eu estava ali embaixo eu desci eu fui ali para baixo agora, ó estou atrás da escada se eu pular aqui eu estou em cima da escada e assim vai essa nivelação das fases é um pouquinho diferente de alguns adversários e o gênio ele está mais presente que nem o checkpoint da fase esse jarrinho de gênio aqui tem um pau de sebo e agora eita pau fiquei meus pés tem esses gordinhos rapaz, esses caras aqui são muito chatos toma ai meu Deus tem aquele guardinha que é o principal que aparece na animação no desenho e eu não trumei com ele trumei só com guardinhas figurantes ai fiquei preso você vê que minha vidinha você vai rápido aqui aqui minha vidinha é a fumacinha da lâmpada quem vocês estão acompanhando piscar lá no canto superior pelo menos de queda eu não estou mudando já é um alívio mas eu tenho que ao jeito de descer direitinho desce desce ai para de errar ai rapaz pode ver que eu ricochetei a espada do adversário morre 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 diabo ai checkpoint vou morrer com esse gordinho rapaz ai estorei as ideias esse jarro também não sei o que era aquele jarro aquele tonel não era um personagem escondido e eu odeio esses atiradores de faca humm é mesmo mas eu tenho que matar ele porque tem um gêniozinho pingante em cima da cabeça dele então vamos pegar ai rapaz foi friamente calculado não foi sem querer olha eu sou burro devia ter ido lá por cima é verdade esse aqui diferente do do mega drive não do super nintendo perdão ai morri ainda pro cara tava lá em cima que merda hein esse aqui diferente da versão do super nintendo ele não agarra né ele não segura nas coisas quando ta caindo o super nintendo ainda tem essa dinamicazinha ae bora 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 vamos de novo vamos de novo vamos recuperar o o diamante perdido vamos pegar aquele balãozinho de gênio de novo ae 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 boa ae aqui olha tem uma face tem um um a face guapo boa agora agora sim agora ta bonita a jogatinha são fases compridas né se vocês forem reparar com o super nintendo cara esse cara aqui eu tentei matar ele um monte de vezes ele é um mercadorzinho diz a a lenda que esse aqui é o gênio o próprio vendedor da lâmpada é o gênio na no filme que ele mesmo vendeu a própria lâmpada pro aladdin botou no mercado e tudo mais né ele que conta a história do gênio e do aladdin é o vendedor da lâmpada e tudo mais na verdade ele não vende pro aladdin o aladdin conta mas no inicio do filme tem o tem o vendedor da lâmpadas que começa a contar a história do gênio e do aladdin e diz a lenda eu acho que até já foi confirmada que o próprio gênio é esse próprio vendedor level complete essa foi a primeira fase do aladdin de mega drive se eu não me engano tem uma fase bônus do apu é perdi adoro esses roletinhos bônus level com apu apresentando apu beleza vamo abu e agra sei como durar não aconteceu nada só jogaram mais ou menos que bagulho estranho beleza pessoal essa aqui foi a jogatina espero que vocês tenham curtido muito obrigado e até a próxima tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.